Vamos falar de jeans hoje, pessoal. Adoro jeans. Por isso que eu vim aqui na Paraty Modas mostrar opções, cores, modelagens de jeans, principalmente shorts. Vamos falar de shorts, porque com esse tempo quente não há nada melhor colocar um shorts pra noite, pra dia a dia, pra sair, pra passear, pro final de semana. Então aqui, diversas opções de shorts lindos que vocês vão se apaixonar. Vamos começar aqui. A gente tem uma lavagem num azul não muito escuro, né? Com leve esbranquiçadinho aqui. E o que chama nesse jeans, atenção, são os detalhes. Olha que bacana. Mistura de materiais. Temos a renda, pérola, strass. Então ele fica um detalhe bacana. Você pode estar jogando com uma blusinha básica pro seu dia a dia, quer jogar ele pra noite, coloca um saltão. Então esse jeans permite isso. E tanto nesses botões aqui, no dourado, com todo o brilho e destaque, então ele tem um glamour. Vindo pra esse jeans mais escuro também, já uma lavagem quase no jeans preto, um pouco de desgaste aqui no branco. Pessoal, também é uma opção legal de jeans, tanto pra você passear na praia no final de semana, quanto pra você sair. Os detalhes deles, lindo a aplicação do Gripeer, com essas flores, com detalhezinho em couro no dourado. Tá muito bonito. Olha atrás, que bacana também, né? A marca, assim, já vem com detalhe no brilho. Então ele fica lindo, é um tamanho muito legal. Adorei esse jeans. Dificilmente a gente compra jeans escuro. Geralmente vai vir no tom de azul. Mas é legal ter um jeans escuro pra fazer uma opção de vez em quando, fica bem bacana. Agora um jeans mais clarinho, que no meu gosto, são os jeans mais bonitos, porque ficam muito legais com os tons de marrom, com o tom de preto, vermelho, azul. Ele parece que combina a mais. Esse jeans da Sheck tá muito bacana. Ele tem aqui esse trabalhado, né, de desfiado, que é um trabalhado que tá voltando. Tem todo esse detalhe no bolso, uma aplicação de strass, que é muito bonito e dá pra ele uma cara à noite. E aqui, pessoal, ele é um modelo que ele é bem refiladinho aqui na frente, ele vai ficar bem curtinho e atrás ele fica um pouquinho maior. Então, é um jeans que tá usando muito, ele bem curtinho, assim, na parte da frente e atrás um pouquinho mais solto pra não mostrar nada que não deve, né? Muito lindo pra noite. É muito legal. Fica bem interessante. Outro jeans bacana, agora num jeans bem escuro, quase num índigo, assim, mas uma lavagem que se mistura, é esse outro jeans, que também mantém os mesmos, a mesma máxima que o outro. Ele tem um detalhe no bolso, né? Agora aqui com umas taxas bem legais, muito lindas, né? Os detalhezinhos aqui no bolso. E aqui também, gente, ele vem todo desfiadinho, que eu acho um trabalho muito legal, porque o desfiado, ele tem uma cara rock, ele tem uma cara à noite, então ele fica muito lindo. Tanto se você quiser colocar com uma botona no inverno, uma coisa mais pesada, tanto se você quiser jogar com sapato agora pro verão, umas sandálias, sandálias com taxas, com spino que você tá vindo agora, com spike, desculpa, vai ficar muito legal. E também, ó, curtinho na frente, pra mostrar a pernoca aí atrás, maiorzinho pra esconder, pra ninguém ficar assim se expondo demais. Mais uma corzinha clara aqui básica, pra você sair também pra passear pro dia a dia. Muito legal, sem muitos detalhes, né? Tem um botãozinho bem bacana aqui do lado no dourado. lindo, lindo. E esse aqui, já um jeans assim com mais detalhes, ele vem o cinto, no camussa, que você pode estar usando com ou sem o cinto, é uma opção sua. E ele tem essa aplicação de brilhos, tá? Tanto no fosco, quanto no brilhoso. E ele vem com a chamada barrinha italiana, tá? Que você vai fazer a dobrinha, conforme a altura que você gostar, pra ele ficar mais curtinho ou não. Então, esse jeans da Opnus, ele é mais menininha, né? Tem um brilhinho no dourado, ele permite uma coisa assim, mais bonequinha. Bom, pessoal, agora eu vou pegar outras bermudinhas pra mostrar pra vocês. Oi, você que tá assistindo o programa, olhou aqueles shortinhos todos curtinhos, pra mulher mais jovem, você vai falar assim, E eu? Sou um pouquinho mais velho, de repente sou um pouquinho fora de forma, ou não curto algo muito curto. Gente, aqui no aperativo você encontra também pro seu estilo, pro seu gosto. Separei aqui três bermudas, tá? Essa daqui que vai bem no meio da coxa, então é uma bermuda da Hotz, tá? Ela tem o cos mais alto também. Então, a mulher, após uma idade, é bacana tá usando cos alto, esconde aquela barriguinha que é normal mesmo. Então, ela é uma bermuda, tem um tamanho legal, é bem no meio da coxa. Então, se você é um pouco mais discreta, né, um pouco mais clássica, que é uma coisa mais fechada, você vai encontrar aqui também. Então, essa da Hotz tem o detalhe em paetê no prata com o strass, que tá uma graça, muito linda no jeans claro. Tem essa daqui também, da Hotz, que chega até o joelho, tá? Ela é um bermudão mesmo, chega até o joelho. Olha que legal, o botão tem um brilho. Então, um jeans básico, tá? Escuro, com uma lavagem esbranquiçada aqui, que serve pra tudo. Pra você jogar uma bata, jogar uma blusinha, com o estilo que você quiser combinar. Muito legal, gente. E aqui também, nós temos pra mostrar pra vocês, também, um bermudão que vem abaixo do joelho. Como se fosse uma corsária, uma leg, né? Então, se você também gosta dessa opção, vai encontrar aqui. Todas elas com cos um pouco mais alto, mais confortável, né? Pra uma proposta, assim, pra um outro estilo mesmo. Olha que legal. Tem o brilho aqui, o detalhe. Então, bom, você viu? Aqui na Paraty você encontra tudo. Então, dicas pra você que é mais jovem, que gosta de mais rock, gosta de mais clássico. Você que é uma mulher mais velha e quer uma bermuda um pouco maior. Tudo você vai encontrar aqui. A Paraty tem todas essas opções pra vocês. E essas bermudas aqui tem até tamanho 56. Olha que bacana. Então, se você também tá com um sobrepeso, né? Tá com um número maior, vem também aqui procurar que você vai encontrar. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Lembrando que mais dicas da Paraty Moda você também encontra no www.superacessível.com.br. Confere lá. Toda semana tem dica nova aqui da loja. É isso. Até logo. Até logo.